Música Salve pessoal, mais um vídeo do canal Barbeiragem e Poços de Caldas Hoje é um vídeo diferente, vou mostrar aqui pra vocês Algumas coisas que eu recebi esses dias aí Essa camiseta aqui, do LL70 Lencioni Eu recebi já faz algum tempo, né? Foi quando ele veio aqui no encontro, né? No primeiro MTF Brasil, primeiro encontro de motofilmadores a nível Brasil Aí ele mandou pra mim, ele me deu essa camiseta pessoalmente E eu ainda não tinha feito um vídeo mostrando Eu tenho usado ela, tá? Eu ainda não tenho a camiseta no meu canal Então eu tenho usado essa camiseta aqui Então muito obrigado Luiz pela camiseta, tá? Eu recebi também, recentemente aí dos parceiros aí Luiz Carlos Luiz Carlos 842 Eu recebi Quatro adesivos, né? Você está dando pra vocês verem aqui Recebi quatro adesivos do Luiz, certo? Parceiro do canal aí, acesse o canal dele Luiz Carlos 842 Parcerão meu aí, tem uma ninjinha top Olha aí, ó Você está dando pra ver Acesse o canal também do LL70 Lencione Tá? Recebi também adesivos, né? Do GP2204 Né? O Glauco Lá de São Paulo Ele tem Uma GS500 Se eu não me engano Acho que ele ainda está com a GS500, sim Aí, ó O adesivo do GP2204 Beleza? Recebi também Do nosso irmãozinho GS500 Marcão Tá vendo? Ele também tem uma GS500 Né? Marcão Pedreira Olha lá Gente boa pra caramba Parceiro do meu canal também Acesse aí os canais aí do GP2204 E do GS500 Marcão Motovlog Muito obrigado, Marcão Recebi também Ganhei no sorteio, né? Acabou Chegou ontem Né? A camiseta Mostrar aqui pra vocês Mostrar primeiro o adesivo aí Do nosso irmãozinho Tiago TG7001 Também tem um canal no YouTube Também é parceiro aí do canal Barbeiragem Poços de Caldas Certo? Recebi também Do nosso irmãozinho aí Dois adesivos E a camiseta que eu ganhei No sorteio lá Que eu ganhei no sorteio Do Thiagão Do Thiagão Olha que camiseta top Gente Dá só uma olhada Olha o tamanho da camiseta Pra mim tem que ser GG Aí, ó Aí, camiseta top Linda camiseta Muito obrigado, Thiago Thiagão Meu parceiro Gente boa pra caramba O primo, né? Chama todo mundo de primo Irmãozinho Aí, ó Ganhei a camiseta também Do Thiagão E É isso aí, pessoal Esse aqui foi o vídeo É Pra mostrar pra vocês aí Que que eu ganhei nos últimos dias Tá? Só tenho a agradecer A todos vocês Que Que manda Que mandam as coisas pra mim Adesivo Camiseta Tá? Tudo aqui, ó Tudo aí do canal aí Prestigiando aí Meus parceiros Prestigiando o canal Barbeiragem e Poço de Calda Beleza? Muito obrigado a todos Por ter me enviado Quem quiser me enviar É só entrar em contato comigo aí Pelos vídeos Pelo grupo no Facebook Que a gente Que a gente É Passa o endereço aí Beleza? Deixa eu só Mandar uns salves aqui Que eu tô devendo Vou aproveitar esse vídeo aqui Pra fazer uma chamada de salve, tá? Tem muita gente pedindo salve aí Eu ando meio sem tempo E Não tenho anotado os nomes Então Quem quiser salve do canal Barbeiragem e Poço de Caldas É só entrar em contato aqui É Deixa no No comentário desse vídeo aqui Deixa O nome E a cidade Que a gente vai mandar um salve aí Vou fazer um vídeo de salve Então vamos lá Quem já me pediu salve Foi o Pedrinho da Bike Um salve pra você, irmão Tamo junto O Blusão Olha isso O nome do canal dele é esse, né? Blusão Olha isso Tem também o Junior Silva Né? Que se inscreveu há pouco tempo Pediu salve Tem o Alisson Borges Motovlog Né? O irmãozinho aí Que é parceiro do canal também Tem o Junior De Guanambi Bahia Muito obrigado Junior Por acessar o canal aí Por fazer parte do canal Obrigado a todos vocês E tem o Paulo Da Mini R1 Que é daqui de Poço de Caldas Salve pra você, irmão Tem acompanhado meus vídeos aí Só tenho a agradecer Beleza? Muito obrigado Esse foi mais um vídeo aí Do canal Barbeiragem Poço de Caldas Em breve novos vídeos aí Na correria das entregas Tamo junto É nóis Tchau